Já fizeram de tudo pra me fazer parar Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir E jogaram-me no calabouço na tentativa de apagar os sonhos Os sonhos que um dia eu sonhei pra mim Mas o sonho de um crente não pode morrer Mesmo que seja incompreendido pelos meus irmãos Podem falar de mim o que quiserem Me obrigar a ficar sozinho Mas Deus garante que está comigo Eu sobrevivi Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história E o inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória